Nesta quarta-feira, dia 31, acontece aqui no município de Rolim de Moura, nas unidades básicas de saúde, mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19. Hoje a gente está aqui no Centro-Norte, a gente vai conversar com a Jéssica Lobar, que vai falar um pouco mais sobre essa campanha de vacinação que vai para os idosos de 70 a 71 anos. Jéssica, está atingindo realmente a expectativa de vocês, os idosos estão comparecendo? Graças a Deus, hoje chegamos na unidade, estavam todos aqui, eles estão chegando até antes do horário. Isso é bom? Sim, a questão que eu sempre falo para eles é que não precisam chegar antes das oito, nós temos a vacina para todo mundo e todos estão na lista, mas com a ansiedade eles acabam chegando mais cedo, mas graças a Deus está dando tudo certo. Hoje aqui na verdade é através do drive-thru também, aqueles que não tem veículo, por exemplo, estão vindo para cá e estão sendo vacinados da mesma forma? Das duas formas, nós estamos com duas vacinadoras, atendendo os pessoal que estão chegando de carro e os nossos idosos que estão chegando a pé, de moto, de bicicleta. Outra coisa também, hoje qual que é a expectativa? Receber quantos idosos aqui, Jéssica? Nós estamos aguardando 102 idosos, nós temos os nossos agentes de saúde, eles fazem uma lista, eles fazem a visita, comunicam nossos idosos, preparam uma lista que é encaminhada e nós recebemos a quantidade de idosos conforme a quantidade de idosos. Se porventura, aquele que não compareceu hoje e compareceu ao dia da semana, ele também vai ser vacinado, como é que vai proceder essa questão aqui? Sim, pode acontecer hoje, apareceu idoso de 80, sim, será vacinado também, que são os idosos que não veio no dia certo, da mesma forma que pode acontecer quando a gente começar a vacinar o dia 60 e pouco, idosos que não compareceu hoje também. Mas nós orientamos que procura a sua CS, que é agente de saúde, para colocar o nome deles na lista. Agora, por exemplo, a coisa que você falou para mim ali, o idoso vai completar amanhã, 70 anos, ele recebe essa dose de vacina? Então, é uma forma, nós estamos cuidando de cada detalhe, se o idoso hoje, ele vai completar amanhã 70, hoje ele não vacina, ele vai ser o próximo, não podemos vacinar, da mesma forma se for 80, é coisas de um dia, não vacinamos. Isso é para seguir os protocolos do Ministério da Saúde? Sim, nós temos que nos policiais cuidar, né?